Fala galera, beleza? Eu sou o Júlio de Lima, sejam bem-vindos ao meu canal. Nesse canal eu falo um pouco mais sobre testes e qualidade de software. Se você já está por aqui, com certeza você já percebeu isso. Bem, existe uma série de ferramentas dentro da disciplina de testes. E a minha ideia com essa série de vídeos é fazer com que você tenha aí uma noção clara de o que essas ferramentas fazem, para que depois você possa então trilhar um caminho de buscar mais conhecimento sobre elas e assim então você conseguir ter uma noção clara de como ela funciona ou até pegar a experiência nessa ferramenta, beleza? A ferramenta do episódio de hoje é o Cucumber. Que o Cucumber é uma ferramenta que dá suporte ao desenvolvimento dirigido a comportamento. Bem, esse framework é bastante conhecido. Você vai perceber que diversos dos seus amigos testadores já conhecem sobre essa ferramenta. Vocês também vão perceber que diversas empresas pedem para que as pessoas de teste conheçam sobre esse framework também. Ele nasceu no Ruby, mas diversas outras linguagens de programação fizeram uso dela, ou seja, reescreveram esse framework dentro de suas linguagens para que as equipes que utilizam outras linguagens de programação, que não sejam Ruby, também possam utilizar. Então, por exemplo, dentro do Python você tem o Behave, dentro do PHP você tem o Behat, dentro do Java você tem o CucumberJVM, dentro do JavaScript, por exemplo, você tem o CucumberJS, que é o CucumberJS, e por aí vai. A questão é que essa ferramenta foi concebida com base em um set de crenças que inclui, por exemplo, que você consiga fazer com que todas as pessoas do time se comuniquem da mesma forma. Ele também tem uma outra premissa que é de que você que desenvolve vai desenvolver já conhecendo qual é os principais cenários do seu usuário e que você pode automatizar o uso da sua aplicação através desses comportamentos que são definidos. Basicamente, no Cucumber, tudo começa com uma feature. Uma feature é uma funcionalidade, você vai escrever em linguagem natural, ou seja, você pode escrever em português, e aí você vai ter lá dentro algumas palavras-chave, como por exemplo, a palavra funcionalidade, que descreve qual é a funcionalidade que você quer descrever os seus comportamentos. Você também tem cenários, e esses cenários são cenários que descrevem alguns cenários de uso da aplicação. Por exemplo, uma funcionalidade poderia ser a transferência de valores, e um cenário poderia ser o transferir dinheiro para o meu amigo. Ou então, eu poderia ter uma outra que seria transferir dinheiro utilizando o saldo do meu crédito especial. Essas são alguns cenários que eu poderia ter. Dentro desses cenários, vocês vão ter algumas palavras-chave. Então, dentro do cenário, você vai ter, por exemplo, a palavra dado, a palavra quando, e a palavra então. A palavra dado, ela remete a quais são as pré-condições para a execução daquele determinado comportamento. A palavra quando são as ações, é o que você quer executar para aquele determinado comportamento. E a palavra então, ela serve para você descrever quais são os resultados esperados para aquela ação que você definiu dentro daquele determinado cenário. Então, para transferência para um amigo, você poderia pensar então que esse amigo é uma pessoa física, beleza? Não é uma pessoa jurídica. Então, você teria ali, por exemplo, dentro do dado, que dado que eu tenha saldo na minha conta, quando eu transfiro a grana para o meu amigo, então o dinheiro é debitado da minha conta e creditado na conta dele. Esse poderia ser um cenário, perceba, ele não descreve quais são valores, ele não descreve quais são as características minimalísticas ali do meu, da minha transação. Mas eu descrevi o comportamento segundo as características, segundo a visão do meu usuário final. Perceba, eu poderia, se eu fosse escrever esse mesmo cenário dentro de um caso de uso, de um requisito funcional, eu escreveria uma série de outras coisas que não são literalmente o caminho do meu usuário. Por exemplo, eu poderia escrever assim dentro de um requisito funcional. Se o valor da transferência for maior do que R$4.000,00, então vai acontecer isso, isso e aquele outro. Se o usuário for do tipo ABC e transferir para o usuário do tipo CDE, então uma taxa será cobrada, essa taxa tem 70%. Percebam, eu estou dizendo uma série de requisitos que são relacionados à aplicação. Eu chamo esses requisitos de requisitos frios. Eles estão pouco se importando com qual é a forma que o usuário vai utilizar, quais são os passos que ele vai executar, concorda? Qual é o comportamento dele perante aquela determinada aplicação. Nesses requisitos, nesses requisitos que eles são frios, você descreve eles com uma porção gigantesca de informações. Já nos cenários que você descreve para o QCumber, você vai descrever esses cenários utilizando ali uma visão do usuário. Você está olhando para o seu usuário. Seu usuário vai usar o sistema de uma forma. Bem, então você descreve esse cenário. Uma vez que você descreveu os seus cenários, você pode falar para o QCumber que você já tem alguns cenários. E então ele vai pegar esses cenários, vai pegar cada uma das steps, cada um dos passos que você tem dentro daquele cenário e vai converter em linguagem de código. Então se é Ruby, ele vai pegar a primeira linha e vai converter em um método Ruby. Se você está falando de Java, a mesma coisa. Ele vai pegar aquela primeira linha e vai converter em um método Java. E vai fazer isso para todas as linhas, para todas as steps do seu cenário. Estou falando do dado, Q, quando e então. Beleza? E o que vai acontecer então? Uma vez que você tem esses métodos, você vai lá dentro do método e começa a escrever código lá dentro para exercitar a aplicação. Então se o seu dado tinha escrito que você precisa ter saldo, então você pode colocar saldo para aquele determinado usuário ou então pegar um determinado usuário que já tenha saldo e instanciar essa classe já tendo esse usuário pronto para ser utilizado. Lá no quando eu faço uma transferência, eu vou utilizar um método lá da minha aplicação que faz a transferência para alguém. E esse alguém pode ser qualquer coisa, desde que eu faça a transferência. E aí depois eu vou olhar lá no meu então e vou ter também um método que está escrito ali dentro da linguagem de programação que eu estou utilizando. E eu vou fazer acesso ao saldo do meu usuário e vou validar que o saldo mudou, que ele foi decrescido e que na conta do usuário final, do usuário destino, vai ter acrescentado saldo a ele. Percebem o que essa ferramenta faz? Eu peguei a linguagem natural, converti em código fonte e exercitei uma aplicação dentro daquele código fonte. Uma vez que eu faço isso, eu mando ele executar e quando ele executa eu vejo que aquele cenário escrito em linguagem natural, em português ou inglês, ou seja lá qual for a linguagem que você vai utilizar, ele teve cada um dos seus passos tendo sucesso. Se por acaso algum dos passos não funcionou como esperado, ele pinta de vermelho. Então, por exemplo, digamos que o segundo passo, que é o passo do transferir, o método de transferência mudou. Eu passava seis parâmetros e agora eu passo um apenas. O que vai acontecer? O código, ao ser executado, vai falhar e ao falhar eu vou ver lá que no passo transferir dinheiro para um amigo, transferir grana para um amigo, ele vai estar em vermelho e vai falhar. E aí o legal do Kukumber é que ele te traz um relatório de inconsistências, né? Na verdade um relatório de execução daqueles comportamentos. E ele te mostra se teve sucesso ou se não teve sucesso, legal? Então basicamente, o que o Kukumber tem, como eu disse para vocês, é uma linguagem natural, que é a chamada de Gherkin, onde você tem essas palavras-chave como funcionalidade, dado, quando, então. E ele tem também aqui um parser, que vai identificar cada uma das linhas desses passos e vai ter aqui então um código na linguagem de programação que você utilizou, onde você vai poder programar o exercício da aplicação que está sendo construída. Então basicamente esse é o Kukumber. Beleza, galera? Espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, dá um botão curtir ali embaixo, ok? Também comente se você tiver dúvidas, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Esse é um vídeo bastante conceitual. A ideia é que, como eu já disse antes, a gente possa exercitar esses frameworks que eu vou mencionar aqui para vocês nos próximos vídeos e então você consiga ter uma noção clara de como utilizá-lo. Eu também tenho um objetivo de mostrar para vocês quais são as boas e más práticas relacionadas a cada um deles. O Kukumber tem 12 bilhões de más práticas que podem acontecer com facilidade no seu dia a dia. Mas a ideia é que todos vocês estejam prontos para conhecer e entender do que eu estou falando aqui no canal antes de eu começar a demonstrar para vocês quais são as boas e más coisas relacionadas a esses frameworks. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se cadastrar na minha newsletter. É lá no juliodelima.com.br. Você rola até lá embaixo e se inscreve. Além disso, você também tem lá em cima no menu principal o e-book, que é o e-book Testes para Iniciantes, que pode ajudar vocês a entender melhor sobre como começar na área de testes de software. Beleza? Muito sucesso para vocês. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.